Oi pessoal, antes de começar o nosso vlog, eu queria falar quem assistiu a última live do Tornado, então, realmente era o Tornado e foram dois naquele dia, mas não aconteceu mais nada de grave, então muito obrigada para todo mundo que se preocupou, que acompanhou a live, então agora vamos começar o nosso vlog. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui comigo aqui no Japão, fazendo o café da manhã, pão de queijo, cafezinho aqui, porque hoje a gente vai viajar, mas antes eu vou ter que fazer algumas coisinhas, então primeiro vamos tomar o café, depois a gente vai ter que ir no mercado, porque a Duda e a Marcela não vão ir, então eu vou ter que comprar a comida para elas. Olha só com o Tornado, quanto tempo que eu não como, então aqui começa a vender cedo aqui no Japão, se você não viu o último vídeo eu mostro eu comprando, então é isso, agora vamos preparar o café aqui, chamar o pessoal para a gente comer, e eu tenho que ir no mercado rapidinho, que o Marcelo quer sair 10 horas aqui de casa para a gente ir lá, a gente está indo pescar. Então ele está bem fofinho, não é aquelas coisas secas não, hein, olha só, para quem mora aqui no Japão pode comprar aqui, aprovadíssimo, deixa eu comer para a gente sair rapidinho. Estamos agora aqui no mercado, eu vou comprar só algumas coisinhas para as meninas comerem, outra vez ele uma Coca-Cola, você já tomou uma Coca-Cola de café? Não, não tem, só vende, mas se não é o Humbike da Cota, o Humbike do Beijo, só vende Humbike. Eu pedi lá para o Arumi, Arumi vai comprar, vai trazer dois, vamos entrar aqui, depois eu mostro para você essa Coca-Cola de café que estão vendendo. Você chega já na porta e tem essas batatas doces assando, ó. Você nem pegou o cestinho? Aqui tem algumas comidas prontas, como? Ah, esse ou esse? Nossa, tão simples, vão ver um canto. As folhas que eu não tenho, então eu vou lascar o meio. Assim a gente... Tem que ser pedo na hora, assim é mais gostoso. Acho que a maior gostar desse aqui, hein. Que é peixe com coiso. Vou ver o que eu vou levar para as folhas. Cheguei já em casa, aqui está a comprinha, esse aqui eu vou levar, que eu vou testar lá para vocês. Esse aqui é aquele docinho em pozinho que a gente faz, então eu não vou deixar. Então eu comprei dois sucos, de laranja e maçã, esse docinho aqui, cola no mate. É um biscoitinho com chocolate dentro, que a Duda gosta, e a Duda gosta dessa imitação aqui de sorvete. Aqui tem um sorvete, um sorvete durinho, aqui tem os vento delas, aqui é carne de porco, com ovo em cima. Esse daqui é um peixe, sorvete de chocolate da Mãe, de baunilha da Duda, e um tigre poteco de nori da Marcela. E um sorvete durinho para a Duda, temos napolitano, já é pronto, só colocar no micro-ondas e já dá para fazer, comprimento a cada um. Temos pizza também, duas pizzas, yakisoba e manteiga que eu vou, que está faltando em casa. Então é isso, para ficar hoje e amanhã, sem se preocupar com isso ainda, que elas não vão ir porque elas vão trabalhar amanhã, né? E a gente vai dormir lá. Então é isso, agora eu vou terminar de fazer a mala para a gente sair. As coisas que eu vou guardar na mala, isso aqui, ó, esse desafio que a gente tem que resolver os enigmas. Um livro, esse que acho que é o último que eu tenho que ler, que eu ainda não li. E um joguinho, né? Se a gente não tiver nada para fazer, vamos jogar em mais uma camiseta e partiu. Nossa primeira paradinha, a gente estava dirigindo mais ou menos uma hora e meia, e a gente encontrou essa parada que é muito bonita. Tem um jardim tão bonito aqui, eu vou mostrar para vocês agora. Então vamos continuar, ó, a gente estava lá sentado, mas tem vários lugares, ó, aqui, para você, se não quiser ficar no solzinho, tem. Gente, que bonito aqui. Estou impressionada com o cuidado deste lugar daqui. Muita gente tinha parado numa paradinha tão bonitinha. Tem até uma casinha aqui. Espirei. Aqui a menininha na casinha. O menininha está na casinha, eu queria mostrar, depois eu mostro. Eu também queria ir aí. Olha lá o carro. Agora a Natália leu aqui. Leu aqui e foi essa mulher que fez. Como que é o nome dela, Tia? Está de parabéns, mulher. Muito bonito esse jardim, ó. Cheio de detalhes muito bonito. Eu quero gravar essa casinha, mas essa menina não sai. Olha aqui, tem até frutinhas. Olha aqui, mas... Olha aqui, mais. O dia está bem bonito. Muda, eu sou o carro aqui. Lá que era o jardim, para lá. E aqui, onde que vende comidas. Comida bem típica aqui de lá. Aqui você entra, tem um monte de lugar. Você escolhe? Você escolhe qual você quer comer. Aqui é o do ramen. E a maioria tem aqui, ó. Tipo, uma réplica do prato, para você escolher qual você quer comer. Alguns lugares aqui que você pode tomar água, chá, você pega um copo. E escolhe que você quer tomar uma água mesmo. Aqui, ó, água geladinha. E tem essa área aqui. Olha, o jardim de cachorro, né. Essa área aqui, para fumar. E a Natália estava falando assim, ó. Jardim de cachorro. Que é essa parte, onde eu mostrei, que é para prender os cachorros. O programa, que é a possibilidade de aprender, foi sensacional. Chegamos já aqui em Ligata. E agora a gente vai parar para comer, que a gente está com muita fome. Já são mais de uma hora da tarde. E a gente está assistindo Masterchef. Então, está dando mais fome ainda. Então, vamos aqui, ó. A gente vai numa saizeria. Um restaurante italiano, mas eu mostro para vocês. Esse aqui é o melhor restaurante italiano que tem. Porque, além das comidas serem gostosas, é muito barato. Ó a decoração. Esse vai fazer o teto lá em cima, ó. Está chegando a comida agora, ó. Esse aqui é o mais vendido daqui. Esse sangue aqui assado. Chegou o nosso macarrão. Tem os queijinhos. A gente vai ficar esperando os nossos hambúrgueres. Depois eu mostro o preço final de tudo. Que está bem baratinho. Chegou o resto aqui do prato. Hambúrguinho, sete, pesquisa da maçã. Hambúrgueres, 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 hambúrgueres. Uma salada pediu o bom. Então, a gente vai comer. Vai pescar. Acabamos já de comer. Gastamos isso aqui, ó. R$2.853,00. Três pessoas. Que dá mais ou menos uns R$80,00. Para três pessoas. Mais uma dica. A dúvida aqui não é muito bom. Mas o franguinho. A comida italiana em si é boa. O franguinho, o macarrão. Só de comer. Vocês vão gostar. A gente já vai embora. Cora. Amém. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.